Boa tarde feminíssimas, prazer enorme estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar de uma preocupação das mulheres em saber qual é o segredo da pele bonita. O segredo da pele bonita está, antes de tudo, numa pele saudável. E pra se ter uma pele saudável, o que que você precisa? Investir numa boa limpeza de pele. Esse é o primeiro passo, é o básico, pra que a gente receba melhor os nutrientes, os hidratantes, os filtros solares e todos os tratamentos que nós vamos colocar nessa pele. O hábito de fazer a limpeza de pele duas a três vezes ao ano, vai te garantir uma saúde perfeita, uma oleosidade controlada, uma escamação natural melhor desenvolvida e um aproveitamento integral de todo o tratamento que tu vier a fazer. Ah, e como que se faz isso, Soninha? A primeira coisa que tu tem que fazer é agendar uma consulta com teu profissional de confiança. Entender que tipo de pele você tem, quais os melhores produtos indicados pra tua pele e fazer o teu tratamento como tem que ser. Uma limpeza de pele, hoje, existem muitas alternativas, desde limpeza simples, limpeza profunda, com extração, sem extração. Hoje a gente tem equipamentos incríveis como o peeling ultrassônico, que faz com que aquela molécula seja quebrada lá dentro, colocada pra fora com um nível de dor muito baixo, né? Bastante tolerável. Pode-se aplicar junto essa limpeza de pele um peeling de diamante que vai fazer a descamação dessa pele, vai retirar aquelas impurezas que ficam acumuladas pelo tempo. Existe hoje o dermaplaning também, que é a limpeza com bisturi, que depois de feita toda a limpeza ainda se remove, ele é aquele extrato córneo e se aplica a produtos ali pra que essa pele receba melhor o hidratante, o filtro. Então, a primeira coisa pra uma pele saudável é limpeza de pele. A segunda coisa é o uso de um bom home care e um filtro solar adequado às tuas necessidades. Por quê? Porque não adianta você fazer um trabalho maravilhoso e errar na hora do filtro solar, errar no teu home care. E aí, ao invés de estar colocando produtos e nutrientes, você tá colocando ali, ó, mais oleosidade, sobrecarregando essa pele com produtos que não são adequados a ela. A melhor dica que eu posso te dar pra ter uma limpeza de pele perfeita é consultar um bom profissional. E nós lá na Menina dos Olhos dispomos de mais de 10 tipos de limpeza de pele, pra que ela se adequie às tuas necessidades e entregue os resultados que você está buscando. Além disso, nós orientamos no home care, no melhor filtro solar e indicamos também os melhores tratamentos para tu fazer durante o ano. Além de um home care perfeito, eu aconselho sempre um bom skin booster para manter a hidratação, um bioestimulador de colágeno, um bom tratamento de pele em casa, um laser que vai te ajudar a manter essa pele perfeita, em sintonia com essa mulher maravilhosa que tu é. A dica de hoje então é, faça sua limpeza de pele, consulte seu profissional de confiança e você vai ter uma pele maravilhosa durante o ano todo.